Hoje eu vou contar para vocês como tem sido, como foi esses dois anos e como tem sido esse segundo ano, né, informada já. E vou aproveitar para dar algumas dicas para vocês, para quando vocês se formarem, não ser tão demorado, conseguir o trabalho, não ser tão difícil, tá? Então, começando, vou contextualizar, eu me formei no primeiro semestre de 2021, né, em junho, julho ali, e no dia, em janeiro de 2022, eu comecei a trabalhar, né, CLT, carteira assinada, numa escola particular aqui da cidade. Daí eu comecei também nessa sequência, né, também em 2022, seis meses pós-formada, que eu comecei a trabalhar, eu comecei a fazer uma pós-graduação, a faculdade, ela te dá muitas habilitações, mas quando você faz uma pós-graduação, você não tem uma habilitação, você tem uma especialização, e isso é muito mais forte para você conseguir trabalho, você consegue até trabalho em faculdade, dependendo da necessidade da faculdade, com uma especialização, uma pós-graduação, aí de 400 horas, né, que é nessa média aí que tem. Terceira coisa que, né, que aconteceu é que eu nunca deixei de fazer networking, eu nunca deixei de falar de mim, da minha formação, do trabalho que eu faço, para as pessoas que também trabalham na educação, porque isso abre portas, né, no trabalho, se você está focado em fazer concurso público, é diferente, isso talvez não faça assim, não seja tão importante, né, mas se você quer qualquer trabalho que vier, seja público ou privado, o network vai fazer a diferença, então nunca deixei de fazer nesses anos aí, tanto que eu recebi recentemente um convite, né, para fazer uma entrevista e trabalhar numa faculdade. Esse convite ainda está aberto, né, mas como eu não tenho meu diploma de pós-graduação, eu não levei isso para frente, né, vou continuar sossegada trabalhando na minha escola, dando aula aí de livros para os alunos do ensino fundamental e do ensino médio. Ok? Então é isso que tem aí rolado, né, que rolou nesses dois anos, já é o meu segundo ano trabalhando como professora, e aquela coisa que eu gosto de falar, que eu aprendi, eu gosto de repetir, é que a gente sabe que na prática a teoria é outra, e quando meu primeiro ano dando aula foi de um jeito e esse segundo ano está sendo de outro jeito. E se vocês quiserem saber minha experiência apenas como professora, sem abordar faculdade, né, tinha essas coisas, só assim, sala de aula, me fala que eu também posso contar aqui para vocês. Bom, só deixar aqui nos comentários que eu posso falar exatamente o que mudou do primeiro ano como professora para o segundo ano como professora, embora esse segundo ano só tenha passado seis meses, né, ainda não fechou, mas já mudou muita coisa, pode nem ter certeza. Então agora eu vou dar umas dicas para vocês, primeiro, durante a faculdade, faça estágios. Eu sei que essa questão do estágio pode ser complicado para quem já tem um emprego, você vai deixar seu emprego, né, que é certo para fazer um estágio, aí de repente ganhar menos, é meio complicado, mas considere, tá, fazer um estágio. Inclusive se você já, você já pode começar a procurar um estágio logo no primeiro período, né, um estágio remunerado, logo no primeiro período, tem um vídeo aqui no canal que eu ensino a fazer currículo, vale muito a pena assistir, colocar aquelas dicas em práticas, construir aí o seu currículo e já começar distribuindo agora mesmo, no primeiro semestre, tá, legalmente você só precisa estar matriculado a um curso universitário aí de licenciatura para começar a estagiar. Então, reforçando, não espere se formar para começar a trabalhar na área, começar a procurar alguma coisa na área. Mais uma vez, se você vai, se o seu foco é só com o curso público, aí tanto faz, mas se você está disposta, se você está aberto, então já começa a procurar agora. Qualquer trabalho na área é bom que você aceite fazer, tá? E eu digo qualquer porque, por exemplo, você pode trabalhar aí no Enem, né, como fiscal, ou em sala, aplicando, ou nos corredores, enfim, porque você vai conhecer pessoas da área da educação e isso é legal para fazer networking, você também, e você vai ganhar dinheiro e vai ganhar experiência, né, nesse ambiente escolar. Então, conheça aí também seus professores, seus colegas, não deixe de falar para eles. Fala para os seus vizinhos, fala para o professor dos seus filhos, os professores dos seus filhos, se você tiver, os professores do filho do seu vizinho, vai aí buscar deles um dia, se tiver oportunidade, aproveita. Mas é importante que as pessoas saibam o que você faz, para que elas meio que lembrem de você e te encaminhem, sabe, para algum desses trabalhos, que de repente a pessoa está precisando de alguém, não conhece ninguém, aí tem aquele funcionário que conhece você e vai te indicar o trabalho aí como estágio, ou outro trabalho, talvez alguma coisa mais rápida. Por exemplo, eu trabalhei dois anos aplicando prova do Saeb, e aí a gente vai às escolas, a gente conhece os diretores, a gente trabalha geralmente com pessoas que também estão na área da educação, então é muito bom para fazer networking, tá? Depois eu vou falar de outras possibilidades que existem. Então, isso me ajudou a conseguir meu trabalho, por quê? Nós trabalhamos no Enem, eu e meu marido, a gente foi chamado, a gente foi chamado para trabalhar como intérprete de Libras, acabou que só ele ficou com intérprete, eu fui para chefe de sala, fiquei como chefe de sala, mas aí o coordenador da aplicação lá da faculdade conheceu meu marido e aí indicou ele para o diretor, meu atual diretor, ele não pôde aceitar o trabalho, mas ele me indicou e daí eu consegui o trabalho. E ele conseguiu o trabalho dele, foi mais ou menos assim também, alguém que conhecia, ficou sabendo de alguém que precisava, perguntou se ele conhecia alguém que se encaixava no perfil e aí ele indicou ele e deu tudo certo. Então, conheçam pessoas que podem indicar você. E seja sincero, se você está atrás da pessoa por interesse profissional, seja aberta também, não tem nada de mais nisso, né? Seja honesto, não precisa ser falso, não indica que você quer ser amigo, mas na verdade você só quer trabalho. Segundo, fazer uma pós-graduação pode também te abrir muito, isso já para você formado, né? Já passamos da fase de estágio, já para você formado. Fazer especialização pode te ajudar muito, isso vai consolidar o seu trabalho, o seu profissionalismo e vai te abrir muitas portas, né? Já falei mais disso no início, já me adiantei no início do vídeo e estou só reforçando agora. E terceiro, vou dar algumas dicas para você fazer a network, eu já adiantei aí, né? De você conhecer os professores dos seus filhos, professores dos filhos dos seus amigos, amigos, vizinhos, enfim, qualquer pequena possibilidade, eventos educacionais que estiver na sua cidade, que for aberto ao público, eventos educacionais que a sua faculdade promover. Conheça também profundamente os sites da Secretaria de Educação do seu município, analisa aí se eles têm programas de estágio e como que é o processo de contratação temporária de professores. Eu digo temporária porque os outros são concursados, né? Mas existe a contratação temporária em municípios e no estado. Então, conheça os sites da Secretaria de Educação do estado e do município e procure por essas particularidades. E procure também participar. Eu falei, né, do Saeb, que eu participei, do Enem. Tem uma prova também que é o PISME, que é da Federal de Juiz de Fora, que é aplicada aqui. Concursos públicos, né? Você também pode procurar aí, se informar como que você participa da aplicação de provas de concurso público. E os eventos educacionais, independente de quais sejam, procure estar presente e conhecer pessoas e criar conexões com essas pessoas nesses eventos. Para que no futuro, né, você aí tenha mais possibilidades. Agora quanto no futuro, né? Se tem mais possibilidades, tenho certeza que isso vai te ajudar. Foi bom para mim. Eu estou em dois anos que eu estou formada e já estou no meu segundo ano de trabalho. E eu acredito que vai ser bom para você também. Mesmo que o trabalho não seja maravilhoso, tipo assim, não seja a carga horária que você desejava, com o salário que você desejava, pega para você adquirir experiência, para você ter uma renda e não ficar completamente parado e desempregado sem conhecer pessoas sem saber o que está acontecendo na educação. Tá bom? É no seu município, no seu estado. Então é isso o vídeo. Se vocês ficarem com dúvidas, podem deixar aqui nos comentários como responder. Avalie também esse vídeo, quero sentir se vocês gostaram ou não. E a gente se vê no próximo. Tchau!